O vice-presidente do MPLA, João Lourenço, inaugurou no dia 10 de novembro a nova sede social da Fundação Sagrada Esperança. Localizada na avenida 4 de Fevereiro, em Luanda, e concebido sob o conceito de espaços abertos, o edifício denomina-se Clamba, em homenagem ao primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Além da sede da Fundação, a infraestrutura possui diversas áreas de apoio, como uma biblioteca, anfiteatro e outros espaços destinados a escritórios. Ao intervir na cerimônia, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Sagrada Esperança, Roberto de Almeida, referiu-se às características peculiares do edifício. Este edifício de escritórios tem para nós características peculiares no conjunto de construções existentes na marginal de Luanda, pois é dos mais altos e cujo traçado arquitetônico marca a separação entre a arquitetura colonial e a arquitetura da Nova Angola, acrescendo deste modo o requinte da belíssima Baía de Luanda. Em homenagem ao ex-presidente da Fundação Sagrada Esperança, Afonso Banduna Embinda, já falecido, foi desterrada uma placa com seu nome, que designa a biblioteca. A construção teve início em setembro de 2010 e foi executada numa área de 2.240 metros quadrados. Legenda Adriana Zanotto